Eu sei, eu serei curado Digo um pé, seu bem, seu bem Com as penas de louca Eu sei, eu serei salado Vou estar aqui, diga bem forte, seu bem Com as penas de louca Eu sei, eu serei curado Seu abençoar Eu sei, eu serei curado Sim, assim como na história A mulher que nós falamos Que ela tocou em Jesus e nele sai a humildade E nele sai o poder Ah, nesta noite Nesta noite ele te pergunta O que queres que eu te faça? Aí onde você está, na sua casa? Você que está assistindo a esse DVD Jesus te pergunta O que queres que eu te faça? Por onde Jesus passou Ele perguntava Nos diziam, eu quero ver Ah, não estendeu a sua mão Que esse amor voltou normal Ele pode ressuscitar a quem estava morto Eu não sei o que você tem passado Eu não sei o que você tem vivido Quem sabe o que você tem vivido Quem sabe são os seus sonhos Que precisam de vida Ele sabe o que você tem vivido Ele conhece o profundo do seu coração Jesus, 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 Jesus O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Oh, levante as suas mãos Que eu te faça Oh, Jesus, Jesus O que queres que eu te faça? Você quer visão? A visão daqueles que eu te vejo